Boa tarde, todos os anos cerca de um milhão de toneladas de alimentos vai para o lixo em Portugal. São 17% da produção total de alimentos no país. É muito. E reduzir este desperdício é a palavra de ordem no ano europeu do combate ao desperdício alimentar. É o tema de hoje também no Sociedade Civil. Sabia que em Portugal desperdiçamos um milhão de toneladas de alimentos todos os anos? E na Europa? Sabia que só os Estados da União Europeia produzem 89 milhões de toneladas de resíduos alimentares? O desperdício é um pesadelo dos países desenvolvidos e um crime humanitário num mundo desigual. É esta a grande causa, em destaque hoje no Sociedade Civil. Mais à frente partilhamos consigo um projeto capaz de revolucionar o seu jardim. Chama-se Mini Garden e vem provar que a jardinagem, afinal, é para todos. Fique connosco e entre na conversa porque este programa também é seu. O que é que podemos fazer para combater o desperdício alimentar? É o tema desta tarde. Muito obrigada aos meus quatro convidados. Vou começar pela Paula Policar. Olá, bem-vinda. É jurista e é fundadora da associação Dar e Acordar. E esta associação foi criada precisamente com este intuito que é o de combater o desperdício alimentar. Não foi, Paula? Exatamente. Foi criada com o intuito de recuperar os procedentes alimentares confeccionados porque os outros já eram e já são e sempre foram recuperados através do Banco Alimentar, os não perecíveis. Portanto, nós começámos a associação com o comandante António Costa Pereira, o comandante longo curso que toda a gente já conhece, justamente para ter... A associação tem três anos, não é? Tem três anos. E depois lançou no ano seguinte, portanto começou no início de 2011 e em 2012 lançámos um movimento que é uma atitude de cidadania zero desperdício, que é uma atitude de cidadania onde pretendemos precisamente chamar a atenção desta temática transversalmente, não só para o desperdício alimentar aí, mas nós focámos o nosso trabalho no desperdício alimentar confeccionado, que até então não era possível por mitos, mais do que por verdades, ser recuperado. Não sei se depois ao longo da conversa poderei explicar... Vamos explicar melhor qual é o vosso trabalho. De qualquer maneira eu gostava de perceber como é que foram tocados para esta questão, para este problema. A associação deve ter surgido... A associação surgiu... Porque de repente acordaram para este problema do desperdício alimentar. Eu própria também estava preocupada com este tema. Eu acho que as associações e as atitudes de cidadania é quando há uma congregação de vontades e da mesma preocupação e estamos alinhados com os mesmos objetivos. Eu soube deste homem que tinha lançado uma petição entre 2008 e 2010, um comandante de longo curso da TAP, em que justamente pedia e perguntava porquê que a comida confeccionada, que estava em bom estado, na linha de self, nos restaurantes, nos supermercados, ia para o lixo, porque sabia que ia e perguntou às autoridades, perguntou ao Presidente da República, perguntou aos deputados, perguntou a toda a gente, fez uma petição... Portanto, há aí uma inquietação de um cidadão que se torna pública, a Paula, que também tinha a mesma inquietação, acaba por se juntar. Por nosso público através da televisão. Precisamente. Num programa eu ouvi-o, fazia-me todo o sentido, porque eu também já tinha essa preocupação. E como eu, essa bela albergaria e juntar esforços, não é? E juntar pessoas. Exatamente. Para fazer alguma coisa. Mas para fazer. Precisamente. Vamos saber o que é que tem andado a fazer durante estes três anos. Constantino Silva, bem-vindo, está aqui a representar a União de Cooperativas Suca Norte. Esta União tem um mercado de hortícolas, que é o Mercominho, e tem uma preocupação também do lado do produtor e da produção com esta questão também de desperdício alimentar. Sim, porque, de uma forma muito sintética, aquilo que não se consegue vender vai parar aos lixos, às lixeiras, e pagamos para isso. Pagamos cerca de cinco cêntimos por cadaquilo de fruta que vai parar à central do lixo. Pagamos quem? Por exemplo, a Uca Norte, neste caso, ao fazer a gestão do mercado, o meu papel é fazer a gestão do mercado, do Mercominho. E tenho uma preocupação muito grande com isso, porque tenho várias pessoas lá, temos várias pessoas a comercializar a fruta e a hortaliça, e as sobras vão para o contentor e pagamos para elas irem para a Rezolima, que é uma central que recolhe os lixos. E isso é um custo grande na União, já agora? Sim, representa entre 500 a 1000 euros por mês de deposição de resíduos à base de fruta e hortaliças. De alimentos que ninguém vai aproveitar. Bom, agora há várias questões, quer dizer, esses alimentos vão para o lixo também, muitas vezes porque é uma caixa, a fruta é um mercado na origem, é um mercado por grosso, se consideremos assim, se vale a pena, se a fruta está a bom preço, escolhem a fruta, se não está a bom preço, vir à caixa no contentor do lixo, não é? Se houvesse na hora alguém que estivesse aí e intervisse... E resgatasse esse produto... E resgatasse essa fruta, poderia ser colocada ainda em muitos locais. Porque, eu sinceramente, a fruta mais doce é a que está mais madura. Daí o conceito, com certeza mais à frente vamos invocar, quando a fruta vem da Austrália, ou da Nova Zelândia, ou da África do Sul, é colhida muito verde, sem açúcares, para chegar cá e para durar. Essa fruta depois vai ganhando os açúcares, mesmo... E essa fruta é mais saborosa, é mais doce. E portanto, o problema está... Porque é que não o conseguem colocar no mercado? Exatamente. Já vamos aprofundar esse assunto também. António Souza Cardoso, bem-vindo, é jurista e é presidente da Associação para a Promoção da Gastronomia em Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade, a Agave. E a Agave também se preocupa com esta questão e tem um manifesto contra o desperdício alimentar. Que manifesto é este? É um manifesto... quer dizer, a Associação existe há quatro anos, existe para promover a nossa gastronomia, por isso quase parece um bocadinho anacrónico, nós existimos para promover as pessoas que comem, o bem comer, mas hoje é evidente que a boa comida tem que se ligar à saúde e nós entramos muito numa linha que também é internacional, que é o I Love Food, mas eu gosto muito de comida, mas detesto o desperdício. E a sustentabilidade é um conceito que atravessa hoje praticamente todos os setores da nossa vida, não é? É de facto isso e por isso nós tentamos, juntando outras associações que se dedicam à promoção dos produtos portugueses, da dieta mediterrânica, de um conjunto de ativos que a gastronomia e os vinhos portugueses têm e que têm um valor económico muito superior àquele que os seus diferentes agentes acham que têm, na forma como alavanca o turismo, a indústria do mar, um conjunto de... a ligação do próprio mundo português que é muito vinculativo, muito emocional e muito grande. Só para dar um exemplo, nós se contarmos com a nossa zona económica exclusiva, somos o maior país europeu, se considerarmos a nossa diáspora, se calhar o vínculo económico mais seguro que temos com os países de expressão portuguesa é a gastronomia e os vinhos, e por isso não queremos que se promova uma gastronomia que viva ao lado de pessoas com fome. Queremos que se promova uma gastronomia que seja amiga da saúde, que seja amiga do desenvolvimento e que seja amiga também da sustentabilidade. E por isso preocupa-nos muito que existam práticas quer de muitos agentes económicos como agentes de distribuição, como restauração. E portanto resolveram associar-se também de alguma forma a este ano europeu contra o desperdício alimentar. Sim, o Parlamento Europeu aprovou este ano europeu e por isso nós fomos dos primeiros a ter ações práticas no terreno, mas achar que estas ações são feitas de cidadania, chamamos até construir a cidade nova, são sobras também, sobras aqui têm esse sentido também, mas são sobras também de uma crise que, enfim, tocou todos os portugueses. A Paula trocou pela palavra excedentes e parece-me bem, pronto, para tirarmos essa carga negativa muitas vezes que se dá a questão das sobras. Sim, não, eu digo, eu sobras agora aqui não estava a falar de sobras alimentícias, disse que o que nos sobrou da crise, se é que a crise já passou, estava a dizer sobras entre aspas, o que nos sobrou da crise foi este apelo de cidadania que todos temos de tentar perceber que hoje existe em Portugal e no mundo fome, subnutrição e isso não, e existe fome e subnutrição ao mesmo tempo que existe obesidade e que existe excesso alimentar. João José Fernandes, bem-vindo, está aqui a representar a OICOS, as pessoas conhecem de uma forma geral bem o trabalho da OICOS, que é feito em Portugal e não só, é muito feito lá fora também, tem muitas missões, mas hoje vamos falar em concreto mais daquele trabalho que está a ser feito em Portugal e mais em pormenor de dois projetos, que são dois projetos que vocês têm em curso, que estão ligados a esta questão de desperdício alimentar. Quer falar-nos deles, apresentar-nos esses dois projetos? Com certeza, esses dois projetos nascem de uma reflexão que a OICOS fez no ano em que cumpriu 25 anos, o ano passado, sobre a experiência que a OICOS tinha a nível internacional de trabalhar em torno daquilo que é a segurança alimentar e nutricional. E de reparar que em Portugal, Portugal partilhava de alguma forma de alguns problemas que caracterizam países ditos ricos e países industrializados, mas também países ditos em desenvolvimento. E dois desses problemas são, caracterizam-nos fundamentalmente. Um deles é, nós temos em simultâneo problemas de fome, de gente com carências alimentares e problemas de pessoas com sobrepeso e, digamos, uma má nutrição por, digamos, uma dieta alimentar não correta e até excessiva. E ao nível do desperdício alimentar, nós partilhamos também uma característica, algo única no quadro da União Europeia. É que aquilo que faz a diferença no desperdício alimentar, nos sistemas agroalimentares a nível mundial, em traços gerais, é que nos países ditos em desenvolvimento, por exemplo, em África, a maioria do desperdício acontece na produção, enquanto na Europa a maioria do desperdício acontece no consumidor familiar, no consumo final. Portugal, curiosamente, tem... Um desequilíbrio no consumo da prática. Um desequilíbrio no consumo e na produção. Sim. Ou seja, nós... No caso de Portugal. No caso de Portugal. Portanto, nós mais uma vez temos aqui características... Juntamos características do mundo desenvolvido e do mundo subdesenvolvido. E, portanto, achamos que deveríamos trazer algum tipo de reflexão e de experiência também de outras partes do mundo. E, fundamentalmente, os dois projetos. Um toca a questão de políticas públicas e é um projeto que é financiado no âmbito de um mecanismo que é o WeGrants dos países nórdicos e que é gerido pelo programa de cidadania ativa da Fundação Carlos de Gulbenkian e que pretende, no fundo, pôr à mesma mesa, partes interessadas que venham desde a sociedade civil, vários ministérios e organizações privadas e organizações da academia, para procurar fazer uma coisa que nunca foi feita em Portugal nem tentada, que é a construção de uma estratégia de segurança alimentar e saúde nutricional que seja verdadeiramente integrada. Ou seja, que possa abranger áreas tão diversas como a agricultura, o ambiente, a economia, a educação e a saúde. No fundo, que consiga dar um equilíbrio a estes dois partos da balança que me falava, não é? Que nós acabamos por juntar na nossa sociedade. Exatamente. Pronto, isso é, digamos, um processo de construção de uma política pública a partir da sociedade civil, que também não é algo que caracterize muito a sociedade portuguesa, mas que em outras latitudes, por exemplo, no Brasil, na América Latina, é muito frequente e lá aprendemos. Um segundo projeto é um projeto mais de terreno e tem a ver com o facto de este ano ser simultaneamente o ano europeu de luta contra a desperdício alimentar e o ano internacional da agricultura familiar. E nós temos um problema ligado fundamentalmente ao desperdício alimentar e à incapacidade dos pequenos produtores em Portugal de chegarem ao mercado e que tem por base o facto de, ao longo das últimas três décadas, no fundo as cadeias de aprovisionamento se terem alongado. ou seja, começámos a importar frutas e legumes cada vez mais longe, importamos obviamente cereais como o trigo, importamos também alguma carne, onde somos, digamos, mais... Dificitários. Mais deficitários. Depois há setores como a hortofruticultura, onde não somos tão deficitários. Onde não somos, é outra questão, são outras questões que entram, não é? Mas, de facto, isso é um problema de dependência face ao exterior e que, por exemplo, quando foi em 2008 com o pico da subida de preços e novamente em 2011 com a subida de preços dos cereais, imediatamente se refletiu na bolsa dos consumidores e, portanto, isso tenderá a acontecer cada vez mais porque a variabilidade de preços a nível internacional será maior. Mas o segundo problema tem a ver com a falta de opções, quer para colocar produtos no mercado, que é para o consumidor. Se nós repararmos, quatro cadeias de distribuição em Portugal dominam 50% do mercado. Se falarmos apenas de cadeias de grande distribuição, portanto, quatro mais três, dominam 70% do mercado. Portanto, isso significa que têm demasiado poder de, digamos, manipulação do mercado, porque é disso que se trata, e de esmagamento, digamos, de margens ao produtor, mas também, no fundo, criaram uma aliança com o consumidor. Com o consumidor é muito mais fácil ir a uma grande superfície onde tem um grande leque de opção, mas se calhar onde não sabe efetivamente que há, se calhar, muita produção de proximidade, que acaba por não ser colocada no mercado, que teria mais qualidade, que teria menor impacto no ambiente e, portanto, nós queremos combater isso. E queremos combater, não é combater nem a grande distribuição, nem nada disso, é, digamos, olhar para algumas falhas de mercado, que, aliás, o nosso colega de mesa... E encontrar soluções que equilibrem isto um pouco, não é? Exatamente. O nosso colega de mesa falava de uma, que é a hortofruticultura, venda a grosso, aquilo que não é vendido vai parar aos aterros imediatamente. Imediatamente. Porquê? Porque não há, em tempo real, um sistema de informação que permita, digamos, que o produtor e o consumidor tenham acesso à informação, em tempo real, de que existe ali uma produção que pode ser adquirida, num espaço de um dia, dois dias, e que pode ser adquirida a um determinado preço e com uma qualidade muito boa. Muito bem. Já vamos aprofundar estes dois projetos também, ao longo desta conversa. Todos vamos colecionando sobras das refeições que fazemos, às vezes são tão pequenas que nos parecem insignificantes, mas multiplicadas por milhares de lares, é impressionante como elas crescem. E olhando precisamente para os números, é olhando para eles que conseguimos tomar consciência da dimensão deste desperdício. Já parou para pensar na energia necessária para grelhar o bife que sobrou e deitou fora, e a água desperdiçada para regar a alface que ficou na saladeira. O desperdício alimentar é um dos lados negros da sociedade ocidental, e se fizermos as contas aos números do desperdício português e europeu, rapidamente se conclui que o nosso saco do lixo está bem mais pesado do que aparenta. Sabemos que em Portugal são desperdiçados todos os anos um milhão de toneladas de alimentos. Nos Estados-membros da União Europeia serão 89 milhões, e se não mudarmos consciência de até lá, em 2020, a Europa poderá chegar aos 126 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados. Estes números têm uma face social quando olhamos além dos contornos dos nossos pratos. Sabia que em Portugal 360 mil pessoas passam fome todos os dias? O que pensarão elas se souberem que 50 mil refeições de restaurantes acabam todos os dias no lixo, e que 20% do nosso lixo é comida? Tudo isto tem uma pesadíssima fatura ambiental. Já pensou nos bens, como a água, o solo, a energia, desperdiçados para produzir o que nos chega ao prato? Sabia, por exemplo, que 10% dos gases com efeito de estufa provém da produção de alimentos que nunca chegam a ser consumidos, e que a água usada na produção de alimentos desperdiçados seria suficiente para satisfazer as necessidades de 9 mil milhões de indivíduos. Um mundo que tem 925 milhões de pessoas em risco de subnutrição, mas que desperdiça comida suficiente para alimentar 3 mil milhões, não parece ser um mundo mentalmente são. Neste ano europeu contra o desperdício alimentar, a discussão ainda agora começou. Resta-nos não desperdiçar também esta ideia. Os números são, realmente, quando andamos para eles, de uma forma global, um pouco assustadores estes do desperdício alimentar, quer em Portugal, aquilo que consegue ser contabilizado, quer depois a nível internacional, Paula. Bom, há dados na net, que se podem consultar a todo momento, até a FAO tem dados, é o Food Waste Fact, se pode-se procurar, onde um terço da comida produzida diariamente no mundo, aí estamos a falar da cadeia toda produzida, mas na produção, logo na produção, vai para o lixo. Esse terço de comida dava para alimentar aquelas pessoas que estão justamente em situações de subnutrição, ou mesmo a passar fome. Portanto, o desafio aqui é encontrar mecanismos que consigam colocar esta comida, quer a nível da produção, portanto, na origem, quer depois da comida já confeccionada, ou pronto, a ser distribuída. Eu penso que na origem e na produção vale a pena não produzir aquilo que não é necessário, porque também não, pelos vistos, também não se consegue chegar a quem precisa, dessa forma global, e estamos a falar de World Facts, porque, de facto, também estamos a gastar outros recursos naturais do planeta, quando produzimos, não nos podemos esquecer, que estamos a... É excesso. A água potável, só um terço da água do planeta é potável, ou 3% da água é potável no planeta, o sol que estamos a desgastar, e nós vamos ser, em 2030, 9 mil milhões de pessoas, vamos ter que comer, porque o ser humano precisa de comer, e quanto mais desgastarmos os recursos do planeta, desnecessariamente, e aí é logo um desperdício, se à cabeça produzimos um terço de comida a mais do que aquela que necessitamos, é terrível. Depois, continuamos, como já foi dito, durante toda a cadeia, e de facto, nas sociedades mais avançadas e mais evoluídas, o desperdício não é só, ou não é tanto na produção, mas é no consumo privado, e neste consumo de venda a retalho, e dos refeitórios e na distribuição, que é onde nós operamos, nós é o desperdício, é terrível também. Portanto, nós estamos aqui para promover, por um lado, a recuperação dos sedentos, numa determinada zona, porque nós somos 6 ou 7 cidadãos, não é? Que nem sequer temos um espaço físico, nós somos uma atitude de cidadania, mas que justamente quer inspirar e quer ajudar a promover políticas públicas, também estamos nessa área, e a juntar-nos a outros, em plataformas, e aí sim já, em situações focadas e desenvolvidas, com outras organizações, para mudar o sistema. Mas, a nossa operação é muito focada ainda aqui no consumo e na venda... Eduardo, deixa-me só pegar aqui em duas outras... Focou aqui um aspecto que eu acho que é interessantíssimo para a nossa conversa, que é... Eu tinha a ideia que os 9 milhões seriam a meados do século, vamos lá. 9 mil milhões, 2030. 9 mil milhões de pessoas, mas isso significa, neste momento, somos à volta dos 7 mil milhões. Certo. Isso significa que nós vamos ter que aumentar a nossa quantidade de alimentos para alimentar essa população em cerca de 70% do que produzimos atualmente. Ou não, ou lá está a fazer o que a guarda... Não, exatamente, espera aí. Isso cria-nos aqui outro tipo de problema, que é... Nós temos dois tipos de produção. A produção extensiva e a produção intensiva. Exatamente. A produção extensiva tem mais qualidade, mas produz menos alimentos. Demora mais tempo a produzir, não é? Demora mais tempo e produz menos. A produção intensiva é agressiva do ambiente e, portanto, é difícil compatibilizar. E, vamos lá, onde é que eu posso racionar neste... É precisamente no desperdício. Justamente. Eu não me devo... Isto não é uma preocupação, isto tem que ser uma necessidade. A redução do desperdício alimentar no mundo vai ter que ser uma necessidade. Mas quando me dizes, por exemplo, que na sua união chega ao final do mês e tem que pagar 500 ou 1000 euros por mês para colocar fora, para pôr fora parte dessa produção, significa que estão a produzir a mais? Ou significa que não estão a calcular bem a vossa produção? Não, nós estamos a falar de um mercado onde estão uma centena de operadores a operar, entre produtores, comerciantes, grossistas, toda essa gente. E, portanto, há uma perda natural em todos os mercados. No mercado de Abastão do Porto, no mercado de Marla, em Lisboa, em todos os mercados tem uma perda. Eu não sei se os outros mercados estão a perder mais que o nosso ou não. Por que é que lhe chamam a uma perda natural? Porque quer a fruta, quer a hortaliça, são seres vivos que estão... que se degradam naturalmente. E, portanto... Portanto, é difícil planear previamente quantidades, necessidades. Sim, e tem a ver, e as pessoas também, o gosto das pessoas também varia consoante o preço e consoante o tempo. Vou comer uma laranja hoje... É difícil ver também o comportamento do consumidor. Exatamente, é muito difícil. E, portanto, há um bocado falava ali, o colega falava das perdas na produção, nas famílias, mas a perda maior, neste caso dos hortofrutículos, é na distribuição. É na distribuição. É precisamente ao nível dos mercados, das centrais de embalamento e tudo isso. E depois, a tudo isto, também um conjunto de regras que a comunidade tem variado e alterado as suas regras. Há uns tempos atrás, eu recordo-me, que só se podiam colocar no mercado, a fruta sem bicho, a fruta toda uma quantidade, muito direitinha, muito certinha. Hoje já alteraram essas regras. Tem vindo a diminuir, a baixar a exigência. Inclusive, ainda este fim de semana, uma das revistas dos jornais diários falava de uma empresa que foi criada por jovens, a fruta feia, que já vende 20 mil toneladas, ou cerca disso, de fruta. Precisamente com aquela fruta, essa fruta que eles estão a vender, nunca havia dentro dos padrões de qualidade que estavam definidos pela comunidade europeia há uns anos atrás. O seu nome foi bem apanhado, a fruta feia. Eu sei que o João José Fernandes também tem alguns dados desta realidade, quer a nível nacional, quer a nível também internacional. Sim, e eu penso que é muito importante nós percebermos exatamente onde é que acontece o fenómeno do desperdício alimentar na sua relação, em relação ao consumo e às tendências de consumo, com o aumento demográfico, até 2025 haverá certamente a nível mundial um aumento da população, mas também com a alteração dos hábitos de consumo. Nós não podemos esquecer que neste momento há a alteração dos hábitos de consumo em dois países extremamente populosos, que é a China e a Índia. E, portanto, os tais 50% a 70% que se diz que é necessário produzir mais até 2025 ou 2030, não tem só a ver com o aumento da população. O aumento da população significaria 20%. Os outros 30% ou mais têm a ver com a alteração da dieta. Porquê? Uma coisa muito simples. É que, de facto, se eu deixo de comer arroz para comer carne, é óbvio quantos quilos de cereais é necessário para fazer um quilo de carne. E água. E água, e energia, e tudo. Mas, portanto, onde é que o desperdício acontece? Se bem que o arroz também é com só muita água. Acontece. Também. Mas não é água potável. É diferente. Um quilo de carne bovino tem 16 mil litros de água. Sim. É muita. É pegada hídrica. Mas, quando falamos, temos que verificar que há alguns fenómenos que acontecem. Primeiro, os estudos que existem a nível internacional dizem, mais ou menos, que por cada cerca de 4.600 kcal que são produzidas, apenas cerca de 2.000 chegam ao consumidor final. O que é que acontece pelo meio? Eu até diria que, nesse momento, chegam menos, e já explico porquê. Sim, sim. Primeiro, 1.700 vão para a produção de carne, portanto, de animais. Depois daí, 500 são transformadas em ovos, em vaticínios, em carne, e, portanto, são reaproveitadas novamente. E, depois, dentro desses dados, obviamente, há todo o desperdício na transformação, na distribuição, e, portanto, chegam cerca de 2.000 kcal ao consumidor final. Simplesmente, e aí entra a relevância das políticas públicas, a União Europeia, por exemplo, ao ter exigido que haja a incorporação de biocompostíveis na Europa, esses biocompostíveis são, maioritariamente, produzidos a partir, digamos, de produções agrícolas que, em vez de irem para o consumo humano, vão para a produção de biocompostíveis. Mas aí existe, efetivamente, uma perda. Até porquê? Porque, normalmente, para produzir uma determinada unidade de energia, esses biocompostíveis não são eficientes e gastam mais energia nos inputs do que aquilo que produzem. Portanto, há aqui um desperdício enorme. Uma outra fonte de desperdício, e aí tem muito a ver com Portugal e com a nossa situação, é que o clima está em mudança e os nossos sistemas agroalimentares não se adaptaram com a rapidez que seria necessário. E, portanto, a variabilidade do clima e as mudanças do clima estão a provocar cada vez mais perda por causa do clima no próprio terreno, no próprio campo da produção. Há aqui muitos fatores que é preciso calcular e fazer contas e perceber, não é? Como é que eles influenciam esta questão? Perdemo cerca de um milhão de toneladas de alimentos. 332 mil na produção, 77 mil no processamento, 298 na distribuição e 324 no consumidor. É na distribuição e no consumidor? Mas também no produtor que há as fatias mais fortes. Obviamente que, porquê que é difícil, digamos, de abordar o tema do desperdício alimentar e porquê que ele tem sido ultimamente abordado com algum sucesso, eu diria, ao nível daquilo que é o consumidor final? Portanto, no fundo, estes movimentos que disseram, bom, há um desperdício que tem que ser reencaminhado para pessoas com necessidades alimentares e, portanto, o que sobra nos assistentes nos restaurantes vamos encaminhá-lo para a IPSS. Porque faz falta, no outro lado. Exatamente, porque faz falta. E, portanto, aí tem havido, eu acho que na sociedade portuguesa, nos últimos 3, 4 anos, um movimento de sensibilização que tem crescido enormemente. Falta a outros níveis, é isso? Falta a outros níveis, mas a outros níveis é mais difícil de trabalhar. Porquê? Porque entra não apenas a equação ambiental, portanto, de desperdício e de pegada ambiental desse desperdício, mas entra também o fator económico. Muito bem, já vamos falar desse fator, vou-lhe dizer só um momento e assim também, Paula, porque tenho a possibilidade de ter em direto também agora a Ana Tavares, que nos está a ligar de Odivelas, é dona de casa e gera, como é óbvio também, lá em casa, a alimentação da família. Olá, Ana, bem-vinda. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. E como é que gera a alimentação da família? Que preocupações é que tem no dia a dia, Ana? Hoje em dia, sem dúvida, que eu já vejo o desperdício de outra maneira. Eu, se calhar, se me perguntasse há quatro anos atrás se sobrava na minha casa, há com certeza que sobrava e eu, se calhar, nem dava conta disso e ponha para o lixo e no outro dia era outro comer e nem pensava nisso. Hoje em dia, somos cinco, três crianças, dois adultos, um a trabalhar e eu tenho que fazer a coisa de outra maneira para chegar para o mês inteiro. Então, e o que é que mudou na sua gestão diária da alimentação? O aprender, se calhar, a dividir as quantidades, a saber o que é que cada um come, como é que eu divido para cada um, a quantidade, principalmente, a quantidade de comer que eu faço de maneira que aquilo que eu faço é aquilo que se come e que não sobra. portanto, tem logo cuidado nos cálculos que faz quando vai fazer as refeições? Tem logo cuidado enquanto vou à talha, volto para casa de dividir, comer todo o helo, toda a carne por saquinhos, um bife para cada um, um frango por cada saco, cada coisa, de maneira que eu sei que aquela refeição vai se comer e não vai haver sobras. E geralmente consegue que isso aconteça assim? Ou seja, que não sobra nada aí nas refeições? Geralmente consigo e é raro, muito raro, me sobrar algum comer. Quando sobra? O que é que faz, Ana? Olha, quando sobra, guardo para o dia a seguir para o almoço, que normalmente sou eu e o meu marido que almoçamos e junto, se for qualquer carne, junto um arroz, junto uma massa e assim comemos nós os dois porque não temos os meus à hora de almoço e assim o que sobrou do outro dia e comemos nós à hora de almoço. a partir daí reinventa uma refeição nova para o dia seguinte, não é? E a gente inventa, junta uns cogumelos, junta um arroz. Não sei se se deu ao trabalho ou se teve essa curiosidade ou essa necessidade de fazer contas a essa poupança. Eu sei que eu gasto hoje em dia por mês à volta de 80 euros no talho e mais qualquer coisa para o mês inteiro de mercearias e outras coisas e guardo normalmente por semana 10 a 15 euros para a fruta, para o pão e para alguma coisa para os meses de lanche para a escola. E isso é mais do que o que fazia ou melhor, é menos dinheiro, gasta menos dinheiro do que o que gastava nos anos anteriores, falou-me dos 4 anos, há 4 anos atrás que a sua gestão era um bocadinho diferente é que é hoje? Logo, havendo menos um ordenado, tem que se agir logo de outra maneira. Estavam os dois empregados, é e a Ana agora não está? E eu agora não estou, estou em casa. Portanto, isso também a obrigou a refazer, digamos assim, a sua gestão financeira aí de casa? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Obrigada, eu, boa tarde. E também pela experiência que aqui nos deixou da sua casa aí, da forma como gera a vida familiar, neste caso a alimentação. Eu não sei se alguém quer acrescentar ou comentar este caso que a Ana aqui nos trouxe, que é o caso dela? Não, eu só queria dizer que nós também quando pensámos este movimento e a recuperação desta comida que faz falta no outro lado, pensámos muito neste tipo de pessoas, porque não é só aquelas pessoas que já estão na rede social e que precisam de apoio, mas que já têm aqueles apoios, os sem abrigo, as pessoas cronicamente vulneráveis, mas são os novos pobres ou as pessoas que estavam numa situação relativamente estável e que agora são as pessoas que estão a precisar e a recuperação das nossas refeições, porque nós monitorizamos o processo, nós temos cerca de beneficiários de 2 mil e 100 famílias e abrangemos 7 mil e 300 pessoas e como nós somos uns facilitadores entre o doador que é a entidade com quem nós protocolamos, seja a Assembleia da República, os lados de Santini, o Hotel Ritzel, o Oxã, o Jerónimo Martins, quem for, e aí fazemos chegar ao outro lado justamente através de um modelo municipal, do município e das IPSS, porque o nosso modelo também é um modelo de despedição. Justamente. E depois, mas nós monitorizamos o processo, porque somos responsáveis do início ao fim da cadeia, da boa... Por aqueles bens alimentares, E pelas suas regras de higiene e segurança que validámos com a ASAI, que trabalhámos com a ASAI para que isso fosse possível às claras, transparente e legal ser doada. Ora, o que nós temos como reporting é que são muitas vezes pessoas, não esta senhora ainda, graças a Deus, e o marido, mas outras famílias, que estiveram até recentemente numa situação em que não precisavam de apoio e que de repente precisam de apoio. E as IPSS utilizam estas sobras, estes excedentes alimentares recuperados para complementar já as respostas que tinham na valência da alimentação, porque fome sempre existiu em Portugal e no mundo inteiro, já existe o Banco Alimentar há muitos anos, não é por acaso, e já alimentava 360 mil pessoas, agora alimenta mais. usam estes excedentes, o nosso apoio é um complemento à respostas já existentes, muito focado, nós vemos isso pelas IPSS e pelas organizações do terreno que vão buscar, justamente para estas famílias, para esta nova realidade. Este é um projeto da Agave, António Sousa Cardoso, é difícil conseguir sensibilizar os restaurantes para entrarem nesta cadeia? Eu acho que há aqui um problema, obviamente, cultural, precisando aquilo que, porque há um bocado não falei na outra ronda, mas precisando aquilo que estávamos a conversar, para que as pessoas percebam bem este problema do desperdício alimentar, para além de uma coisa chamada, enfim, a indústria alimentar que tem um comportamento quase marginal, porque são cerca de 7% nestes 100% do desperdício, podemos dividir o problema em três, que é a produção, que é a distribuição e que é o consumo. Neste caso dos restaurantes, nós estamos a falar do consumo, no caso em que também falou a senhora que nos acompanhou nas suas interrogações e na forma como tem mudado os seus hábitos. A espectadora que nos levou de velas. Isto é muito uma questão cultural, porque para além da necessidade que a crise gera, e é óbvio que gera, e a necessidade aguça o engenho e a necessidade de diminuir os olhos nessa feliz iniciativa da Universidade do Minho, a verdade é que nós temos que olhar com outra seriedade, quer nas políticas públicas, quer nas políticas privadas de cidadania, para o perfil da forma como produzimos e para o perfil da forma como consumimos. normalmente os excessos de consumo, quer dizer, há muito desperdício no lixo, mas há muito desperdício na nossa barriga. O Alberto Queiro dizia uma coisa que é, às vezes não sei se é fome, se é fome da sobremesa alheia, quer dizer. Eu não sei se as pessoas estão a comer exatamente aquilo que precisam, exatamente pelo preço mais económico e mais justo que seria necessário. também nos restaurantes é um bocadinho assim. Nós, por exemplo, temos uma iniciativa com a Vista Alegre em que vamos fazer um conjunto de pratos 20% mais pequenos. Estes pratos 20% mais pequenos alimentam uma tese que em conjunto com a Vipor... Que é interessante porque os pratos grandes estão cada vez mais na moda, não é? As pessoas compram pratos cada vez maiores. Pronto, isto são pratos mais pequenos neste sentido. Eu há bocado estava a ouvir os alunos e muito bem dizerem que agora nós chamamos a atenção para não nos ponham tanto porque se calhar não temos tanta fome. Na minha altura em que havia uma crise diferente e eu já tenho alguma idade em que havia uma forma de um perfil de consumo diferente porque não havia tanto nem tanta variedade. Havia uma instituição nas universidades chamada reforço. Era ao contrário. As pessoas comiam tudo e os mais necessitados tinham a possibilidade de pedir reforço. Porquê? Porque provavelmente não tinham uma refeição quente não tinham outra refeição quente que não aquela que estavam a comer. Mas por isso este perfil do consumo é muito importante e eu acho que existe até uma campanha chamada comer a menos de um euro em que se vê quer dizer as dicas são são importantíssimas para segurar estas famílias. Por exemplo comer a fruta e os legumes da época e não comer de outra maneira. Por exemplo os acondicionamentos a Samsung lançou também uma passou a publicidade uma campanha sobre a forma de arrumar os alimentos num frigorífico. Quantas vezes nós abrimos a gaveta do nosso frigorífico e está estragado porque estava dentro da gaveta ninguém o viu por isso. Os produtos mais frescos os mais preciveis aqueles que têm prazos de validade mais curtos devem estar sempre à nossa vista. A gente passa por campanhas de sensibilização do consumidor. E depois há uma ação direta que tem que se fazer. Nós por exemplo vamos fazer no dia 14 de setembro reanimando uma coisa velha do Porto que é a festa da partilha. A festa da partilha será feita recriando não só a generosidade que os portuenses tiveram ao nos descobrimentos oferecerem a carne e ficarem com as víxeras mas também o empreendedorismo que eles tiveram e o apelo a este empreendedorismo é que é interessante o empreendedorismo que eles tiveram em daquilo que parecia pobre daquilo que parecia pouco fazerem um grande prato da gastronomia fazer um ex-libris da gastronomia que são as tripas à moda do porto. E por isso são estas sopas de pedra estas coisas que têm que ser recriadas etc. e isso eu acho muito importante acho muito importante que as pessoas pensam que é o porquinho de mel pode ser? Pode ser mas deixa-me só Eduardo a dizer uma coisa para as pessoas perceberem bem o que isto é quando há bocado falávamos do 2050 termos mais cerca de 60% de produção termos que ter mais de 60% de produção não é bem assim nós temos que ter mais de 60% de produção se não diminuir o desperdício alimentar e se não diminuir o perfil de produção e o perfil de consumo basta só diminuir para metade o desperdício alimentar não é o perfil e nós já só precisamos de mais de 30% mas esse é o trabalho mais difícil de fazer e o mais miudinho imagino eu não é hoje podíamos alimentar a população com o que sobra é evidente que já hoje o podíamos fazer e há produtos que substituem outros produtos portanto há muitos produtos falta sensibilização também nessa área eu não preciso estar a comer carne todos os dias faz mal até como é carne todos os dias há outros produtos que substituem é a educação eu acho que as atitudes os comportamentos mudam-se e é preciso investir também na educação o Movimento Zero Desperdício por exemplo agora tem um projeto com as escolas básicas em Lisboa em que vamos introduzir conteúdos programáticos com a vereadora do empreendedorismo a doutora Graça Fonseca porque ela tutela as escolas básicas criámos uma personagem que é Ritinha já tem nome e em que precisamente queremos mudar comportamentos cotidianos das crianças dos 6 aos 10 anos e também umas hortas agrícolas escolares que é um projeto que a FAO tem e que nós vamos traduzir para português e vamos tentar começa por Lisboa porque nós somos todos Lisboa e portanto as nossas experiências pilotas são Lisboa depois nós queremos que se replique ao país essa consciência sobre a alimentação e agora está a olhar também um pouco da conversa que tinha ali há pouco com aqueles jovens universitários e percebíamos que eles comiam de uma forma mecânica sem saber de onde é que comiam os produtos o que é que comiam provavelmente essa consciência de como é que os alimentos nascem como é que se produzem como é que eles chegam ao prato também é importante para fazer mudar mentalidades aqui ou não? Eu gostava de acrescentar aqui um dado porque penso que muitas vezes tentamos pôr demasiada expectativa demasiada esperança na mudança de comportamento dos cidadãos a título individual e que a soma Temos de ter esperança em nós próprios Temos de ter mas também temos que utilizar outro tipo de mecanismos que de alguma forma induzam a mudança de comportamento dos cidadãos e que de alguma forma apressem este processo e em relação às cantinas das escolas das universidades das cantinas sociais das IPSS em Portugal há poucos estudos mas há alguns que demonstram que efetivamente a dieta que é fornecida nas cantinas é desequilibrada muitas vezes não é suficiente em algum tipo de nutrientes e nos casos é excessiva em outro tipo de nutrientes e aqui há uma resposta que é absolutamente fundamental e tem a ver com tudo o que é a regulamentação de processos de compras públicas atribuição de concursos de quem ganha e quem fornece esse tipo de cantinas porque de alguma forma obviamente que eu posso escolher entre ter no prato mais arroz ou mais salada se em vez de arroz ou salada houver outro tipo de produto eu posso condicionar muito o comportamento do consumidor à partida e eu dou aqui um exemplo é tal construção da política pública que falava no início eu dou um exemplo que é absolutamente fundamental tal como a União Europeia proibia até há muito pouco tempo que fruta com determinado calibre chegasse à grande distribuição e daí ter surgido fruta feia e agora já desceu já baixou esta expectativa é necessário que a União Europeia e que o governo português e que as autarquias em concreto também comecem a alterar alguma legislação ou aproveitem alterações que já houve na legislação e que introduzam naquilo que são os cadernos de encargos das compras públicas critérios que permitam diminuir o desperdício alimentar eu dou um exemplo um desses critérios deve ser privilegiar com algum peso de ponderação aquilo que é produção de proximidade quanto mais é quanto mais longa é a cadeia de aprovisionamento maior é necessariamente o desperdício muito bem só uma pausa vamos ouvir a Maria Ribeiro que está connosco também em direto a partir de Leiria olá Maria Ribeiro bem-vinda à Sociedade Civil estou boa tarde está a acompanhar-nos nesta discussão imagino que tenha também a sua opinião e que nos queira deixá-la aqui sim é sobre o desperdício nos supermercados e grandes superfícies estamos a ouvi-la sim é assim nós sabemos todos sabemos que é um desperdício diário e muitas das vezes esse desperdício não é aproveitado também porque essas lojas são muito controladas e há um perigo de intoxicação alimentar e muitas das vezes o trabalho que dá despor de um funcionário ou dois a condicionar essa comida e no fim correr o risco de apanhar um processo nem sei como é que isso funciona às vezes as lojas não estão para isso e sei que há encaminhamento de muitas sobras para instituições só que é assim vão uma vez ou duas por semana enquanto que o desperdício é diário e acho que às vezes é mesmo uma questão de dar trabalho dar trabalho separar isso tudo uma outra questão também é em lojas onde há confecção de alimentos para venda ao público eu sei que no fim do alimento estar preparado tem um x de horas nem sequer é o dia todo tem um x de horas no fim de estar confeccionado para ser vendido e se ao fim desse tempo ele não for vendido vai para o lixo são travessas de comida que vão para o lixo e assim se não for feito isso vem a fiscalização e a loja é penalizada e portanto acha que isso é excessivo acho que é excessivo porque assim nem sempre se consegue controlar quantos clientes vão vir para comprar muitas das vezes até falta ai porque é que não tem aqui mais produto para vender muitas das vezes pode nem sequer haver nem sequer se faz com receio e faz-me um bocadinho confusão não sei se nos restaurantes também é assim mas sei sei de fonte segura que é que numa loja no retalho nessas lojas no supermercado onde isso existe que é assim que funciona Maria Ribeiro muito obrigada por ter trazido essas questões aqui à mesa do sociedade civil vamos ouvir os nossos convidados o que é que pensam destas questões que a Maria levanta esta diz o respeito diretamente eu vou falar não quero monopolizar a conversa nós vamos num milhão de refeições e deste tipo de comida confeccionada recuperada em menos de dois anos e com apenas em quatro municípios Lisboa, Loures, Cascais e Sintra e com 12% ou 15% dos potenciais voadores mas a questão a questão que a Maria Ribeiro levantava aqui era a falta na prática de sensibilidade ou até ela quase que falava em negligência por parte dos hipermercados por não aproveitarem estes alimentos eu diria de outra forma ou seja há uma legislação é uma legislação comunitária que foi transposta para Portugal e que precisamente era interpretada como proibitiva da doação deste tipo de alimentos justamente por estas questões porque eles de facto são mais parecíveis do que os outros e têm dentro daquelas regras que cada estamos a falar de que? da comida confeccionada? confeccionada o movimento mexeu para isso portanto esta comida é mais parecível e de facto tem tempos e se é quente se está a frio eu isto sei porque trabalhámos dentro da azar e com a azar e então quais são as regras para percebermos? então criámos as regras em todos os sinais possíveis em quente em frio em comida que está embalada no vending por exemplo nós recuperamos isso tudo é verdade que esta senhora diz que há tempos há comida que só dura quatro horas e as entidades e dá trabalho de facto as entidades que trabalham connosco na cadeia de operações até chegar a quem precisa aceitam estas regras e de facto têm que ir buscar e três horas depois ela tem que estar no frigorífico guardada para ser consumida e tem que ser consumida nesse dia e daí nós responsabilizamos do início ao fim desta cadeia o que acontece muitas vezes nestas lojas de comida como ela lhe chamava confeccionada é que depois faltam-lhes a quem entregar falta-lhes um L da cadeia que pegue naquela comida e a entrega que é precisa acontece com o movimento de desprezo tem um modo desoperante que é aquilo que eu lhe expliquei nós somos facilitadores e usamos as IPSS a autarquia e com a capacidade instalada de todos conseguimos nos tempos certos e sem pôr em causa a segurança e a higiene e com as normas validadas pelas AIFA conseguimos fazer isto vamos num milhão de refeições sem problemas de saúde mas claro que isto é para ser replicado ao país agora isto tem que ser devagarinho porque justamente temos toda esta panóplia de problemas e de obstáculos para resolver o que fomos que é preciso ultrapassar mas eu queria em relação aos temos pouco tempo em relação aos supermercados e aos hipermercados que é uma questão que as pessoas colocam todos os dias não era possível fazer mais Eduardo deixa-me só dizer que eu julgo que a senhora não falava só de comida confeccionada não, não, não falava de produtos também não confeccionados ela falou dos supermercados dos hipermercados e das lojas este movimento de dar e receber é um movimento extraordinário porque consegue fazer a interação entre os vários atores e isso é muito, muito importante e consegue também condicionar as políticas públicas nesta área ainda não mas eu dividiria o problema em dois o primeiro é este que nos demoraria dois programas que era falar temos dois minutos pois, que era falar entre aquilo que é de facto segurança alimentar e aquilo que é excesso de zelo nessa segurança alimentar lembro-me até de um programa de um americano que fez uma grande cooperativa indo buscar aos caixotes do lixo e testando por métodos domésticos caseiros a forma como os alimentos estavam ou não em condições de segurança alimentar mas vamos deixar essa discussão para passar aqui à da nossa espectadora diz eu julgo que volta a ser uma questão é uma questão econômica essencialmente porque o que ela dizia bem é que a maioria dos supermercados não estão para ter duas pessoas dedicadas a perceber como é que estão os prazos de validade etc, etc a fazer reposições nas suas prateleiras para que esses prazos agora já há supermercados com estratégias até de fazer promoções até de fazer promoções dos prazos de validade dos últimos dias muito rapidamente aqui há duas formas de atacar o problema e devem ser convergentes ou seja devem ir a para e passo uma é nós temos que criar circuitos de distribuição mais curtos e alternativos à grande distribuição ponto número um e isso deve ser apoiado com investimento público e privado e com legislação que permita e facilita isso segundo tema o problema do desperdício alimentar só será verdadeiramente combatido quando nós resolvemos um problema económico que é neste momento há muitos empregos que digamos dependem exatamente dos circuitos e da cadeia de aprovisionamento como ela existe porque reparem há desde os produtores até os transportistas mas temos então que induzir que haja criação de empregos na gestão mais eficaz e mais eficiente da cadeia de aprovisionamento aqui por exemplo é necessário se calhar penalizar efetivamente o desperdício que existe nessas grandes superfícies para obrigá-las a que efetivamente tenham dois funcionários pagos especificamente não Paulo já não vai dar Constantino muito rapidamente só duas mensagens Charles Goodfrey professor de alimentação em Oxford dizia que se falharmos na alimentação falharemos em todo o resto e também para citar um português o ex-ministro da agricultura Sevinato Pinto que nos disse que para não falharmos na alimentação não poderemos falhar na agricultura portanto a nossa grande preocupação tem que ser a agricultura Ficam esses dois ensinamentos para nós refletirmos Muito obrigada aos quatro por terem vindo conversar comigo esta tarde Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo